E agora eu vou matar vocês de vontade em casa, que eu vou vender pra vocês comida chinesa de primeira qualidade, que é aqui no Disco Oriente. E tá aqui o Christian, tudo bem, Christian? Olha, o Christian e o Tome, que acaba de entrar. Aplausos para o Tome! Tá bem, tudo bem, Tome? Tudo bem, Tome? Seguinte, ó, comida que você já sabe, que eu já falei pra vocês. Qualidade nota A, não usa banha. Gente, tem o sódio de sódio. Vai fazer o caldo de frango aqui. O caldo de frango faz aqui. Vai que só usa o peito do frango. Só usa o peito do frango. As verduras chegam todos os dias. Todos os dias? Sem resquinha. Então, essa é a linha do Disco Oriente. E eu vou mostrar um mapinha de onde é que eles entregam. Agora é o seguinte, olha o que eu fiz hoje, ó. Isso aqui é o rolinho primavera, algum nome disso? É, rolinho primavera e rolinho de queijo. Com quanto custa o rolinho primavera? Com três unidades, R$3,90. R$3,90. Agora, vamos lá. Vamos abrir isso aqui, abre você que você é mais... Olha como é que vem embalado, ó. É assim mesmo, vai ficar na casa da senhora assim mesmo. Assim mesmo, desse jeito. Isso aqui é o lacre. É o lacre. Ó, o amendoizinho vem separado. Isso aqui é um frango xadrez. Tem gente que gosta de amendoim e tem gente que gosta de ser amendoim. Então eles separam. Embalagem de isopor, ó. Tá aqui, ó. Fresquinha, friozinho, né? Aí, mas não deu você, abre. Viu? Não gaza. Fechada. Ai, que delícia. Socorro, meu Deus do céu. Frango xadrez com pimentão. Ai, que água na boca aqui. Me deu R$10,60. Tá aí o telefone do Disco Oriente pra você. Calma. Não abre, não. Eu volto já. Tem comida pra oferecer. Telefone do Disco Oriente, qual é? 531-6776. Isso aí, e tem o 0800. Exatamente, 0800, 147 mil. 147 mil. Tem dois, três mil pra você quer encomendar. E onde é que tá o mapinha com o raio de ação aqui, ó. Vem cá. Se você mora neste setor, tá aí na... Entre a República do Líbano, a Washington Luiz, a Água Espraiada, Luiz Carlos Berrindo, Juscelino Kubitschek, parabéns. Você vai comer bem pra burro hoje.